Música Leva no teu bumbá, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com você Ao virar a zabumba Me leva que quero ver, meu pai Leva no teu bumbá, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que quero ver, meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Aguenta que tô chegando já Na roda canta com você Ao virar a zabumba Me leva que quero ver, meu pai Aguenta que tô chegando já Aguenta que tô chegando já Aguenta que tô chegando já Amém.